Você sabe quais são os dias que o caminhão de lixo passa na sua casa? Você também costuma separar os recicláveis dos orgânicos? Pois é, todos os dias milhares de toneladas de resíduos são produzidos e não são reaproveitados. E atitudes simples podem mudar essa realidade. Em Goiânia são recolhidas diariamente 1.100 toneladas de lixo comum. Ou seja, uma média de 30 mil toneladas de lixo orgânico são produzidos em toda a cidade pela população. Para dar conta de tanto resíduo, a Comurde divide a coleta. Segunda, quarta e sexta em algumas regiões e terça, quinta e sábado em outras. As coletas são durante o dia e a noite. Em setores como o Centro, Marista, Bueno, Oeste, o caminhão de lixo passa todos os dias. Saber o dia correto e o horário da coleta é importante para ajudar a manter a cidade limpa. Está no site, a pessoa vai tomar conhecimento lá do dia e do horário. Nós temos a coleta diurna e temos a coleta noturna. Então é muito importante colocar esse lixo para fora, o mais próximo possível do horário da coleta. Muitas vezes colocado no chão, sem aquela lixeira suspensa, para evitar o dano causado por animais, cachorros principalmente. Os moradores também devem colaborar armazenando o lixo corretamente. Os resíduos devem ser colocados em sacolas, de preferência dentro de lixeiras. Cuidado ao jogar objetos com pontas ou carco de vidros e seringas. Quando não são descartados de maneira certa, acabam machucando os garis. Eu estava coletando o lixo na lixeira aí, aí veio cortar, né? Ver se acontecesse os dentes comigo. Aí, inclusive, eu queria fazer um apelo para os moradores da região, para que coloque, condicionar o lixo melhor na lixeira. O atrativo que a gente dá, né? É cortar um litro, descartar, colocar o carco de vidro dentro e vir botar por cima, né? Vedar ou então colocar dentro da caixa de papelão, né? Seringa, tem muita seringa que o povo colabora, né? Tira, deixa lá e vem, mete a mão, fura, né? Então é isso que a gente quer pedir para o povo, para o povo colaborar um pouquinho, né? Geralmente a gente vai falar e tem gente que abusa da gente e acha ruim, né? O lixo orgânico deve ser separado ainda do reciclável. Uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública mostra que todos os dias, milhares de toneladas de lixo são produzidos no Brasil e não são reaproveitados. O levantamento apontou ainda que 24 das 64 milhões de toneladas de resíduos gerados no ano passado em todo o Brasil tiveram ainda destinos inadequados. Nós temos aí a coleta seletiva, nós temos 15 cooperativas, com cada uma delas aí 20, 30 cooperados que sobrevivem desse material. Então é muito importante e sem levar em consideração também o nosso aterro, né? Quanto menos lixo for para o aterro, melhor, mais vida útil o aterro terá. Tá certo, vamos todos aí fazer a nossa parte, né, pessoal? E para saber o dia e horário do caminhão da coleta orgânica e seletiva, você pode ligar no telefone 3524-8555 e tem no WhatsApp também, que é o 985-96-8555. E aí